Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui, mais uma segunda-feira de vídeos para a gente E também iniciando uma série nova, assim, de três vídeos que a gente vai fazer A série tricômica, onde a gente vai abordar assuntos sobre o tricômico de maçom E eu, Alessandro, vou dar essa primeira aulinha aí para vocês Iniciando na segunda-feira Eu, juntamente com a equipe aqui do Stolives Bom, vamos iniciar falando então do tricômico de maçom O tricômico de maçom, em 1911, ele foi criado pelo Claude Louis Pierre Maçom Ele era um médico anatomopatologista da França E ele desenvolveu esse método para quê? Ele desenvolveu esse método para evidenciar o colágeno E esse colágeno seria evidenciado pela cor azul Como a gente pode ver aqui nessa imagem de um corte histológico de osso Que a gente vê o azul evidenciando o colágeno Bom, essa técnica, além de evidenciar o colágeno Ela apresenta alguns tipos de variações Podendo ser utilizadas várias técnicas para poder fazer essa marcação do colágeno Bom, quais são essas técnicas? A gente tem três técnicas bastante conhecidas aí Que é o Biebrich, a técnica que utiliza o Scarlett Biebrich para compor um de seus reagentes O Ponsot é outro sal aí para compor um reagente E o Cromotrópio, que ele é interessante Eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente E passar fundo sobre esses três daqui a pouquinho Bom, então por que tricrômico? É tricrômico justamente porque ele vai marcar em três cores O núcleo ou fibras elásticas, ele vai marcar em preto ou roxo Depende do tipo de técnica e corante que você vai estar usando na sua bancada A gente vai marcar o citoplasma e algumas outras estruturas em vermelho E o colágeno em azul ou verde Esse verde aí é justamente aquele cromotrópio que eu comentei agora Aqui a gente pode ver um corte de biópsia renal A gente vê o núcleo em roxo, essas bolinhas em roxo O colágeno a gente vê em azul bem evidenciado E o citoplasma ali em vermelho Que a gente consegue diferenciar bem essas cores Bom, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar justamente das técnicas A técnica do Stukarlat de Bebrich Ela é uma técnica que vai demandar um pouquinho mais de tempo Não é uma quantidade de tempo considerável em relação às outras É uns 10 minutinhos a mais Não é muita coisa E também ela tem alguns reagentes a mais Para também evidenciar melhor o azul Ter uma coloração um pouco mais vívida Na hora de você visualizar ao microscópio Por exemplo, o núcleo com essa técnica fica um pouco mais escuro Ele vai ficar um pouquinho mais preto do que utilizando as outras técnicas Que pode variar um pouco Em vez de ficar roxo, pode ficar um pouquinho mais escuro O Ponsot vai ter menos reagente e vai gastar menos tempo em relação ao Bebrich A técnica que utiliza o Stukarlat de Bebrich E essa solução de Ponsot é uma solução com vários reagentes, vários pós Então, por isso que você reutiliza menos reagentes Porque é tudo em uma solução só Você utiliza no máximo 4 reagentes para realizar essa técnica Já no Bebrich, você pode utilizar um 6 mais ou menos Porque aí você tem mais misturas durante as técnicas Então, varia um pouco E também o Cromotrópio Aqui, o Cromotrópio, como eu falei Ele vai marcar o colágeno em verde Diferente das outras duas técnicas E ele se conhecido também como o tricrômico modificado Que ao invés de marcar em azul, vai marcar em verde Um pouquinho diferenciado Bom, os reagentes importantes para essa técnica O azul de anilina, como é o nosso foco, a gente quer visualizar o colágeno Então, a gente precisa ter uma evidenciação boa de azul Que é justamente o que a gente vai utilizar para fazer essa técnica O azul de anilina E esses três ácidos que eu coloquei aí O ácido fosfotonguístico, molibídico e acético Eles vão auxiliar ao azul penetrar melhor no nosso tecido E fixar no tecido também O fosfotonguístico e molibídico Eles vão, antes de você utilizar o azul de anilina Preparando o tecido para receber esse corante Já o ácido acético, ele vai tanto na solução de azul de anilina Quanto depois você pode colocar um pouquinho de água com ácido acético Para poder fixar ele melhor no tecido Porque se você não tiver essa fixação boa nele Na hora que você for finalizar sua lâmina, passar na bateria de álcool, o azul sai todo Porque ele é um corante que sai à base de álcool Então, não adianta muito você manter esse azul só o azul e não segurar o azul lá Se é o seu objetivo, a gente precisa fazer ele fixar melhor no tecido E aqui finalizando, importante, não se esqueçam A gente aqui, a equipe do IstoLive, juntamente com o apoio do IPESP, a Unintegra, a UPU, o Global Classroom e a CapBio A gente está organizando o primeiro congresso internacional de istotecnologia online E a gente conta com a participação de vocês Eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês acessarem e fazerem a sua inscrição E aguardo vocês lá Tchau, tchau e até a próxima segunda Boa semana a todos